Querido Deus e Poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, muito obrigado pela minha vida, pela vida de todos os inscritos. Abençoa o Senhor da saúde, da entendimento e dá, Senhor, todo o livramento diante de Ti. Oh, Santo, Santo, Maravilhoso e Eterno Deus, obrigado pela vida de cada um que está nos assistindo e perdoa todos os pecados de todos, Senhor. Pelo Santo Nome de Jesus, abençoa todos os animais, a família e todos que os rodeiam e que me rodeiam também. Obrigado pela oportunidade de entrar na Tua Santa Presença e obrigado pela oportunidade de levar Sua Palavra mais uma vez para o mundo, Senhor, através aqui do canal e através aqui dos meus vídeos. Pelo Santo Nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém. Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Aras Novo Paraíso. E hoje, pessoal, vamos estar batendo um papinho aqui, beleza, sobre a nossa nova aquisição, beleza, que é essa potrinha que está aparecendo aí na foto e no vídeo aí, nessas takezinhas aí de vídeo, entendeu? E a gente vai estar batendo um papo sobre ela, pessoal. Ela, para quem não sabe, é a potrinha de filha de raridade da nossa nova aquisição, entendeu? O que a gente adquiriu e ela, pessoal, eu estou vindo aqui, certo, para falar com vocês a respeito de uma situação que eu vou precisar de vocês, que é o seguinte, pessoal. Mandem ideias de vídeo com ela, entendeu? Que vocês querem ver aqui no canal. Mandem também sugestão de nomes, entendeu? Eu vou aguardar alguns dias aí para a gente estar fazendo o anúncio oficial do nome dela, entendeu? A gente vai, um vídeo de certeza que eu vou estar fazendo, vai ser vendo o andamento dela, filmando para vocês o andamento dela, na verdade, entendeu? Para vocês verem aí que, de fato, é de marcha picada genuína, entendeu? Que, na verdade, vocês já viram, né, no primeiro vídeo que ela apareceu aqui no canal, vocês viram que ela, de fato, é de marcha picada genuína. E que, acredito eu que vai ser um futuro muito bom dela aqui na tropa e, galera, deixem aí ideias de vídeos nos comentários que eu vou estar prezando. Claro, a gente sempre vai estar gravando com ela, mas se vocês mandarem ideias de vídeos, acredito eu que vai nos ajudar ainda mais, beleza? Pelo simples fato de que eu já vou estar gravando o que vocês querem ver aqui no canal, beleza? E já vai facilitar um pouco, tanto para mim quanto para vocês, beleza? Então, deixa aí nos comentários, pessoal, ideias de vídeos, entendeu? E é isso aí, só um vídeo curto aqui mesmo para vocês, para fazer esse pedido. E peço também, pessoal, divulguem aí o canal para a gente bater o mais breve possível os 20 mil inscritos, beleza? Eu vou estar fazendo sorteio aqui no canal, são três prêmios. Primeiro prêmio vai ser um cabresto, modelo luxo HNP, que é esse cabresto aí que está aparecendo aí na foto. O segundo prêmio vai ser uma fita de pesagem, beleza aqui. E o terceiro prêmio, talvez eu coloque uma outra fita de pesagem ou algum outro prêmio que eu veja assim que seja massa, entendeu? Eu ainda não decidi o terceiro prêmio. Então, aproveita e deixa aí nos comentários o terceiro prêmio, se vocês querem outra fita de pesagem, no caso, que vai ser um prêmio desse para cada sorteado, vão ser três pessoas sorteadas, entendeu? E assim que a gente bater a meta dos 20 mil inscritos, eu vou estar gravando um vídeo falando para vocês como é que vai funcionar esse sorteio, beleza, pessoal? Então, nosso vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Cinco salves aqui agora nesse momento, beleza? Esse primeiro salve vai para o nosso amigo Laetson Souza, salve aí Laetson, tamo junto. Segundo salve vai para o nosso amigo Rian, salve Rian. Terceiro salve vai para o nosso amigo João Henrique Pena do Rancho Pena, salve aí Jão. Quarto salve, deixa eu ver para quem. Quarto salve vai para o nosso amigo Pedro, salve aí Pedro, tamo junto. Quinto salve vai para o nosso amigo Ezequiel, salve aí Ezequiel, tamo junto. Então é isso aí, obrigado a todos pelo apoio, não se esquece de seguir o nosso Instagram, está aparecendo aí o arroba. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar todas as notificações. E lembrando, os links das nossas redes sociais estão aí na descrição do vídeo, beleza? Só acessar aí e nos apoiar em todas as redes sociais que vocês puderem, beleza? Então obrigado a todos pelo apoio e até o próximo vídeo, tamo junto.